Eu estava no aeroporto e estava a escrever um artigo pós-expresso e a certa altura não estava a conseguir carregar nas letras que a minha cabeça estava a pensar. Portanto, estavam-me a falhar as mãos. E comecei-me a sentir assim um bocado esquisito. Estava a sentir-me um bocado confuso. As minhas mãos não estavam a responder àquilo que o cérebro estava a pensar. E tentei-me recompor e entrei no avião, sentei-me, estava com o Rafael Homem, que é o nosso repórter de imagem, e depois aquilo começou a voltar, aquele mal-estar. E eu fiquei um bocadinho mais preocupado quando tentei agarrar os headphones do avião. Então eu tentava apanhar e não conseguia. E aí comecei a ficar mesmo em pânico. O avião levantou e eu, quando o avião levantou, e quando pudemos finalmente ir à casa do banho, levantei-me para ir à casa do banho. Mas aí apaguei. E a partir daí já não sei de mais nada. Aí tive uma convulsão e caí no chão. Aliás, eu fiquei com a cara toda marcada. E depois tive passado, salvo erro, meia hora, uma hora, tive uma segunda convulsão dentro do avião. Felizmente estava uma médica angolana dentro do avião. E à segunda convulsão a médica disse, o avião tem mesmo que parar. Temos mesmo que aterrar, porque senão esta pessoa morre. E felizmente estávamos a chegar ao Gana. E então aterrámos no Gana. E eu já só acordo a levar estalos na cara do Rafael. E hoje não me perdoo. E até fui levado para uma clínica. Na clínica fizeram-me logo uma ressonância magnética. E a ressonância magnética apareceu uma bola no cérebro, aqui atrás. E eu liguei logo à minha médica para Portugal e mandei-lhe a fotografiar. E portanto havia ali a questão, o que é que seria aquilo? Se era um tumor que podia ter reventado? Se era um abscesso cerebral? Ou se era outra coisa qualquer, mas mais estranha. Deram-me ali uma série de drogas para tentar baixar um bocadinho o estímulo cerebral, não é? Para o cérebro não trabalhar tão rapidamente. Para não voltar a ter convulsões. Mas nesse dia, depois ao final da tarde, meteram-me num avião. No próprio dia? No próprio dia. Cheio de comprimidos. Para dormir e para estar totalmente tranquilo. Quando aterrei, estava uma ambulância e levaram-me para o Hospital São José. E pronto, e no Hospital São José fizeram-me ali uma data de exames. E pronto, e depois fui tentar perceber o que é que estava a passar. E eu depois fiquei uma semana a tomar muitos antibióticos. E entretanto começaram a perceber que aquilo podia ser um abscesso cerebral. Embora se tenha feito logo testes e tudo, só que aquilo não baixou, aquilo aumentou. A bola aumentou. E portanto, a partir do momento em que aumentou, foi lá ao hospital de um cirurgião. O doutor Vara Luís, a quem lhe leva a vida, que me fez, abriu-me basicamente a cabeça. E operou-me. Depois foi muito tempo internado a tomar uma data de antibióticos todos os dias. Três vezes por dia ou quatro vezes por dia. Intravenoso, foi um bocado duro. Um tipo que nesse processo tem consciência de que pode morrer, tem consciência da finitude. Tá, e eu fiquei com essa, fiquei claramente com essa sensação. Aliás, isso mudou um bocadinho a minha forma de olhar para as coisas. Passas a ter mais cuidados, passas a pensar mais, será que eu aguento? De certa forma, quase que ficas um bocado fragilizado à partida. Há um soco no estômago duro. Ficas preocupado com o que virá a seguir.